o ato falho ele é ele é uma ele é uma coisa que acontece o Chaves tem uma frase muito boa que é o sem querer querendo e é perfeito porque explica perfeitamente vou falar uma aqui do tipo falei o nome da chamei a minha atual da minha ex sabe de tipo de coisa que acontece mas eu nem estou pensando na minha ex nem me importa mais isso é entendido pelo Freud como um ato falho o ato falho é uma coisa que vem disfarçada então vamos voltar lá poxa a vendedora de carros me entristeceu eu fiquei com raiva dela eu quis devolver a raiva eu não devolvi porque o meu super ego normalizou aquilo eu não tive um sonho isso não me virou um traço de personalidade nenhum trauma só que um dia eu chamo ela do nome da minha ex e ela vai ficar muito brava você me chama o nome da sua ex e tal você percebe que eu agredi ela e pro meu inconsciente tudo bem aí você fica mas eu não queria porque foi eu sem querer eu não queria chamar ela disso mas você queria porque lá no fundo você queria agredir ela de alguma maneira e o Freud falava de autopunição que a gente pode falar do fisiculturismo e tal por exemplo ele falava assim não é estranho que você você com sono bêbado no escuro numa casa que você mora há 20 anos à noite você anda e vai pra sua cama numa boa vai no banheiro e você tá todo ferrado com sono bêbado não importa aí um dia você tá bem você não tá bêbado você não tá com sono tá de dia tá claro a sua casa tá exatamente igual e você bate o dedinho do pé na quina da mesa não é estranho que isso aconteça? será que é só um azar? pra Freud não pra Freud aquilo era uma punição do tipo sabe assim nossa eu atrasei com o Leandro Twin pra começar o podcast e me senti muito culpado com isso então você se sente mal então tem dois né você que atrasou e o outro Fernando que tá olhando que você atrasou só que você se sente mal com aquela situação eu não ia ter dedinho nenhum eu não ia ter pé eu ia ter vivo então assim você se sente mal por aquilo que você fez e você quer se punir ou do tipo nossa eu fui negociar com um patrocinador e pedir pouco e aí você fica com raiva de você e essa raiva de você o que você vai fazer? você vai se cortar? não porque o superego fala não meu você fez uma decisão você foi burro beleza só que isso é guardado no inconsciente e aí um dia o inconsciente quer te punir e aí você bate o dedinho na mesa sem querer querendo é um ato falho que ele chamava e a gente pode ver isso no fisiculturismo tem gente que às vezes vai pesar o alimento e pesa errado e sempre que o cara pesa o alimento todo dia ou às vezes o cara vai cozinhar isso aconteceu uma vez com um aluno meu ele falou assim putz Leandro eu fui eu não queria fazer dieta não queria fazer dieta não tava afim e tal mas aí eu falei não vai eu vou fazer porque é o que tem que ser feito ele foi lá e salgou o frango porque ele salga o frango todo dia como o cara errou no sal do frango porque ele faz o frango todos os dias ele salgou de propósito assim inconscientemente pra que ele não faça a dieta então essas sabotagens que a gente tem elas podem ser fruto disso quem nunca esteve de dieta e às vezes topou ir num lugar que você sabia que não ia dar pra fazer a dieta sabe assim ah vamos sair pra pra jantar você fala não eu vou lá mas eu vou comer eu vou levar minha marmita eu não vou comer vou só tomar uma coca zero e vou voltar pra casa só que você sabe que você tomava cerveja com seus amigos todo final de semana que aquele final de semana você não ia ficar numa coca zero e você vai mesmo assim aí você auto se sabota mesmo assim se o cara se expõe é então assim se você analisa friamente você fala é óbvio que vai dar errado mas você vai mesmo assim então isso pode ser entendido como uma auto sabotagem e aí e isso é um mecanismo de defesa da da psique né segundo Freud e existem vários mecanismos de defesa tantos que eu nem sei todos então assim tem bastante eu falei de alguns aqui se alguém lembrar de mais algum quiser puxar talvez eu eu lembre assim mas tipo sei lá a gente tá falando de 30, 40, 50 mecanismos de defesa cada vez ele descobria um é por exemplo ele falava da projeção a projeção é assim de repente todo mundo conhece alguém assim uma pessoa que de repente ela é mal educada aí ela vem e fala pro outro nossa ele foi mal educado comigo mas o mal educado foi ela só que ela projeta no outro porque ela não consegue aceitar aquilo então ela joga pro outro porque é o inconsciente tentando trazer à tona ó você é mal educado meu mas fica chato pensar isso ela tá falando dela mesmo exato a gente conhece todo mundo conhece alguém assim né sim que a pessoa fala fala do outro aquele cara é isso 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 você tá falando de você você é exatamente isso aquele cara é picareta você é um picareta entendeu você sabe mas e a pessoa não percebe não percebe aquilo não percebe então isso é um mecanismo de defesa da mente que é a projeção eu tive um caso desse mas eu prefiro não contar mas tem vários tem vários tem vários enfim alguém de todo mundo aí de casa tem algum caso desse é mas entre termos de diata a autossabotagem acho que é o principal o vilão aí da pessoa da aderência é a autossabotagem a gente pode por exemplo falar de várias coisas sabe aquele cara que é assim ó meu ai eu furei minha dieta ah você furou sua dieta é putz eu comi sei lá de repente uma barra de chocolate ai entendi mas você não mora sozinho é eu moro sozinho e quem comprou a barra fui eu aí fala então então tá explicado né é uma autossabotagem o cara que tá de dieta ele vai comer chocolate não aí ele fala não mas eu vou comprar só que só que sempre vem disfarçado não eu vou comprar o chocolate sabe por quê porque vai que vai alguém na minha casa eu não vou ter como servir uma pessoa isso assim mesmo você fala beleza mas você sabe que ninguém vai na sua casa e se for na sua casa o cara recebe visita nunca né e se for vai o teu amigo que não vai se importar se você tem um chocolate ou não você sabe que você pode pedir esse chocolate na hora você sabe que pode comprar no dia que for necessário mas vai que vai alguém no mercado põe aí no carrinho aí você vai e fura a dieta isso é uma autossabotagem aí você fala Leandro você fala 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 então você não nada do que você falou que você sofre muito pelo contrário tudo que eu falei aqui eu sofro tanto é que eu contei casos meus porque ninguém escapa disso que eu tô falando aqui isso é uma dinâmica do indivíduo não importa se você é consciente ou não dos conceitos você vai passar por isso só que é muito diferente você ter a consciência que é o que a gente tá falando aqui de performance mental como eu tenho mais performance mental dominando a mente e como que eu domino a mente entendendo como ela funciona porque a partir do momento que você entende como ela funciona você consegue que no momento que você sentir alguma coisa você fala putz isso daí tem a ver com Freud que é isso então não tira do carrinho o chocolate e vamos pra outra é fácil? lógico que não mesmo pra quem domina conceito tem muita coisa que é invisível eu olhando pra minha vida pra trás eu olho e falo putz olha isso daqui tem uma explicação eu agi assim porque eu fiz isso aqui mas na hora você não vê você vê depois só que quanto mais você tem repertório mais rápido você consegue enxergar às vezes você enxerga na hora às vezes você enxerga depois às vezes você enxerga 5 anos depois quanto mais aguçado você é mais performance mental você vai ter então sei lá eu poderia acordar um dia sem vontade de gravar vídeo e poderia não gravar eu sou autônomo eu tenho frente de vídeo não vai fazer muita diferença só que eu já sei que aquilo ali é uma sabotagem da mente porque depois eu vou ter outra coisa no lugar vou ter um monte de podcast marcado um monte de reunião um monte de trabalho e aí pra gravar vai ficar apertado e eu vou ficar ansioso e eu tenho tendência à ansiedade então eu já sei que eu vou me sabotar pra lá na frente eu ficar todo atarefado então não então nós vamos gravar aqui mesmo que eu esteja cansado putz venci venci uma etapa e assim vai indo até o momento que você vai se aperfeiçoando e vai ficando mais ou menos em equilíbrio lógico que a vida sempre vai te surpreender sempre vai colocar coisa que vai te colocar em xeque você vai se ferrar de vez em quando mas quanto mais você dominar menos você se ferra quer ver uma outra auto-sabotagem o cara escolhe a academia longe isso aí é por quê? porque no inconsciente ele não quer treinar o que você tá rindo aí? o que você tá rindo aí? se identificou? então não é meio que quanto tempo de distância? São Paulo então é que depende a gente nunca pode julgar mas eu gosto de julgar a gente tá aqui pra julgar os outros beleza somos os nossos juízes da internet mas de forma educativa a gente nunca pode julgar com os nossos valores quando a gente vai falar de psicologia o que um psicólogo faz? ele coloca todos os valores dele pendurados do lado de fora da sala e entra limpo isso é quase impossível na verdade isso é impossível mas o psicólogo tenta fazer isso mais então por exemplo 20 minutos pra você às vezes não é nada mas pra ele é uma vida e aí ele escolheu uma academia de 20 minutos longe é a autossabotagem porque aí o dia que o carro dele quebrar ele não vai porque aí o dia que chover ele não vai porque aí o dia que tiver trânsito ele não vai porque aí o dia que ele tiver um pouco mais cansado ele não vai ou seja, ele tem um monte de desculpas pra dar pra não ir e ele que criou isso e eu tô falando isso só exemplo porque eu não conheço o Gordex não sei ou pode ser que não pode ser que os 20 minutos sejam muito perto e que isso é conveniente pra ele pra mim é longe mas você concorda que a mesma situação pra outra pessoa pode ser conveniente por exemplo eu amo meu carro e eu dirigir o meu carro me deixa feliz então eu escolho uma academia que vá 20 minutos de carro pra que eu tenha esse prazer e isso me motive a ir treinar então assim a gente nunca pode jogar uma situação como sabotagem ou não depende do que você interpreta daquilo então ninguém melhor pra falar de você do que você e se você não sabe falar de você e que isso é uma certeza porque a gente nunca sabe 100% da gente imagina o outro o outro vai saber muito menos da gente e aí e aí E aí